O termo usado para descrever o plano educacional de Deus nos escritos inspirados é a verdadeira educação. Olhando no dicionário, nós encontramos as seguintes definições para a palavra verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que corresponde à verdade, que existe realmente. É real, autêntico, genuíno, é verídico, fiel, legítimo, que é realmente o que parece, puro. Muito interessante esses termos, porque todos eles se aplicam ao plano educacional de Deus. Poderíamos dizer então que a verdadeira educação é aquela educação que é genuína, real, a legítima, conforme o plano de Deus. Esse termo verdadeira educação às vezes parece um pouco presunçoso, porque a gente pensa em verdadeira educação, quer dizer que as outras são falsas. Mas eu acredito que a ideia é porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que é verdadeiro só pode vir dele. Quando ele fala em caminhos, mesmo caminho, ele diz que só tem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Então, o caminho largo cabe tudo quanto é opção, mas o caminho que leva para o céu é só um. Mas esse caminho que tem tantas opções, ao mesmo tempo, ele também leva só para um lugar, que é longe, distante de Deus. Então, em termos de educação, eu acredito que funcione da mesma maneira. Verdadeira educação é aquela educação que preza pela verdade. Jesus sendo a verdade é aquela que foca em Jesus. A verdadeira educação é toda educação que ensalce a Deus e que ponga a Deus em primeiro lugar. Paulo diz em Colossenses que por Deus, por Cristo, todas as coisas subsistem, todas as coisas subsistem. E sem Ele, nenhuma das coisas existiriam. Como por exemplo, se eu falasse de ciência. Paulo fala que há falsa ciência, que há uma ciência estranha. Se eu agarro a ciência e quito a Deus da ciência, então realmente isso não é educação verdadeira. Passa a ser uma educação peligrosa e isso é por isso que Paulo fala que é uma falsa ciência. Mas se eu agarro a ciência e eu explico a ciência em contexto que já Deus me revelou, então isso é verdadeira ciência, isso é verdadeira educação. Pode ser exatamente o mesmo com a música. Se eu estou aprendendo música, se eu estou tocando algum instrumento e quito a Deus do centro da música, então não é verdadeira educação. Passa o mesmo com qualquer trabalho prático, passa o mesmo com qualquer ciência. Quando a gente fala de educação, quando a gente pensa em educação, normalmente nós visualizamos uma escola. Porque escola é o sumo, é o ápice de onde se aprende. É a instituição que foi feita para se aprender. Mas quando Deus fala de educação, ele diz que ele tem uma ideia mais ampla, uma ideia mais alta, um objetivo mais amplo e mais alto que o nosso. Que o nosso é muito restrito. E quando eu li isso eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? A gente imagina as melhores escolas para os nossos filhos, a gente imagina para nós mesmos as melhores instituições de ensino e quanto mais que eu posso ir, posso fazer minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado. Nunca acaba, como diz o Salomão, que o estudar de livros nunca acaba. Mas quando Deus se refere a isso, ele tem uma ideia diferente da nossa. A verdadeira educação é mais do que um processo cognitivo, onde nós absorvemos um conhecimento como um fim em si mesmo. Hoje em dia o modelo educacional, ele se baseia justamente nesse processo cognitivo, o acúmulo de conhecimento. E geralmente esse conhecimento, ele se centraliza na pessoa como um fim dela ter sucesso, ganhar dinheiro, atingir os objetivos da vida, manter a família, mas não necessariamente tem um objetivo maior. A Bíblia apresenta a verdadeira educação como sendo algo que beneficie toda a humanidade através de famílias ou de indivíduos. E todos os indivíduos, todas as pessoas, deveriam estar envolvidas nesse processo da verdadeira educação. A definição mais completa que temos da verdadeira educação, talvez seja o que encontramos no livro Educação, página 13, que diz, no mundo vindouro.